Gente, eu estou agora aqui na Anvigis, que é o principal ponto de coleta divulgado pela Prefeitura de Porto Alegre. Vou mostrar para vocês como é que está a operação aqui, pedi para o pessoal ir acompanhando. Desde manhã, muito cedo, a Anvigis está muito movimentada, recebendo muitas doações. Os gaúchos estão realmente se mobilizando bastante. Vou pedir para o pessoal ir mostrando para vocês. Está sendo separado roupas de cama, cobertores, sapatos, colchões. Vou pedir para o pessoal me acompanhar aqui para a gente ir mostrando para vocês como estão sendo separados. Tem muitos voluntários que estão chegando aqui na Anvigis também. E nesse momento é importante salientar para vocês que quem está chegando para ser voluntário, o pessoal está direcionando para outros lugares, porque já tem o pessoal, a equipe que está operando por aqui. E separando todos os itens, todos os donativos, muitas roupas chegando também, tá, gente? Então, está tudo bem sinalizado para que esses voluntários consigam operar. Vou pedir para o pessoal mostrar aqui para vocês um pouquinho das doações. Gente, essas aqui são roupas que chegaram aqui na Anvigis, tá? Então, o trabalho agora desses voluntários é justamente fazer a seleção, né? Separar feminino, masculino, infantil, enfim.